Que, independente das posições de cada um de nós, qual é a liberdade de opinião, de expressão, de ponto de vista, tem que ser plenamente respeitado. Eu também sou solidário à Vossa Excelência, porque, independente, eu também posso ir a tribunos de algo que Vossa Excelência não concorda, mas se alguém lá fora quiser me atacar, eu tenho certeza que os Vossa Excelência diriam, o Paim tem o direito de dar a opinião dele, porque era um parlamentar, eu fico aqui a minha solidariedade, posso haver discordar desse ou daquele, mas vou defender até a morte, exatamente, o direito dele expressar e dar o seu ponto de vista. Fica aqui o meu abraço.